Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma notícia aqui, não sei se você gosta quando eu trago notícias, espero que sim Se você gosta já deixe seu like e comente aqui, Edu, traz mais notícias porque a gente gosta Que daí eu vou focar, porque eu gosto muito de falar de notícias e eu tenho três projetos hoje O MuitoGeek.com, o MinhaSérieFavorita.com e o Tricurioso.com, então eu posso trazer, se vocês gostarem Posso trazer mais vídeos assim, usando as notícias que saem nesses três sites, beleza? Vai lembrar que eu vou deixar o link deles aqui na descrição Mas o que acontece hoje é que o ator que interpretava o Hodor em Game of Thrones Ele disse que odeia participações especiais e que inclusive acha estúpidas as participações especiais em séries Principalmente quando acontecem em Game of Thrones Por quê? Porque, não sei se você está sabendo, recentemente o cantor, muito famoso e repleto de talento Ed Sheeran acabou participando de um episódio, foi uma participação especial, ele estava lá cantando na série Foi uma cena onde ele aparecia junto com os soldados e ele estava cantando Bem Ed Sheeran mesmo E o Hodor, o ator que interpretava o Hodor, disse que acha isso muito idiota, muito estúpido Porque acaba estragando a experiência de quem está assistindo a série Por exemplo, Game of Thrones é uma série muito temática É uma série que você tem que entrar na história para conseguir absorver, para conseguir vivenciar de verdade Porque não é agora, ela não se passa no hoje Ela se passa num tempo que não é o de agora Não tem carros, não tem tecnologia como hoje Não tem... é uma série que realmente é muito única Ela não tem a ver, não tem ligação com agora Então por esse motivo, para o ator que interpretava o Hodor Fica muito ruim quando tem uma participação dessa, uma participação especial Apesar dele achar o Ed Sheeran muito talentoso e tudo mais Ele achou a participação dele, desse cantor, muito estúpida Mas a culpa não é do Ed Sheeran, mas sim dos produtores, do diretor e de todo mundo Que acaba se envolvendo para trazer essas participações especiais para a série Minha opinião agora Eu realmente acho que como é Game of Thrones Fica muito ruim trazer o Ed Sheeran, de certa forma ruim Porque o que acontece? O Ed Sheeran tem uma ligação muito forte com o tempo de hoje Com agora, com esse momento agora Não sei se você está me entendendo, é meio complicado explicar Mas assim, por exemplo, Two and a Half Men é uma série que eu amo Eu assisto muito, muito, muito Já virei várias vezes Já assisti pelo menos, sei lá, 10 vezes cada episódio E não sei porque, eu amo Para mim, Two and a Half Men é o meu Friends, tá? É a minha série favorita de todos os tempos E é a única que eu posso assistir 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes cada episódio que eu não jogo E em Two and a Half Men teve muitas participações especiais Muitas participações mesmo E como era uma série que se passava no hoje, no agora Eu não via problema nenhum em ter participações especiais Então era legal Porque como a série se passava no hoje Para mim está perfeito Porque não tem essa coisa de diferença na história Por exemplo, botar Ed Sheeran dentro de Two and a Half Men Não tem problema Porque as duas séries estavam no mesmo momento, entendeu? Elas se passavam no mesmo momento No agora, no presente Então fazia parte do nosso momento Já Game of Thrones Eu acho que fica um pouco difícil Porque como a série se passa num tempo mitológico, diferente Que não é o hoje, não é o agora Não é a nossa sociedade Não é o jeito que a gente vive hoje E pega Ed Sheeran e bota ele cantando a série Sendo que a gente tem uma ligação muito forte De certa forma, cria um distanciamento Pelo menos pra mim, criaria um distanciamento Assistir a série e ver ele ali Mas eu acharia legal Um pouco legal Só não poderia ser uma participação especial muito longa Se for rapidinho, tá beleza Pra mim, tá beleza Mas realmente eu entendo o que esse ator falou O ator que interpretava o Roder Eu entendi o que ele falou Ele foi um pouco agressivo Mas eu entendi Realmente uma série mitológica Num tempo completamente diferente Fica um pouco meio que fora Assim do eixo, sei lá Não sei explicar Fica um pouco Sei lá, tu tá assistindo Aí daqui a pouco vem um cara Tipo Ed Sheeran na série Aí você percebe que ele não tá na série, né Mas eu não veria tanto problema Mas realmente cria ali Vai ter um momento que você vai estar olhando a série E você vai perceber que tem um distanciamento Que ele não tem ligação com a série Que ele é muito atual Então pra mim tem Essa é a minha visão disso E pra você Qual é a sua visão sobre Essa opinião bem forte De participações especiais em séries Você realmente acha que não deve acontecer Ou você acha que não tem problema Que tá tudo ok Independente da série Ou você acha que pode Mas depende da série Depende da temática da série Deixa aí embaixo o seu comentário O que você acha disso tudo E não se esqueça também de dizer Se você gosta de vídeos assim Explicando ou contando uma notícia Porque eu tenho três sites hoje Vou deixar na descrição Que eu posso trazer as notícias aqui Um é sobre séries, filmes, Netflix O outro é sobre curiosidades E o outro é sobre tecnologia Então imagina Fontes inesgotáveis de notícias Pra eu trazer pra vocês E eu gosto muito de notícias E curiosidades e tudo mais Então eu sempre vou estar feliz Fazendo esse tipo de vídeo Se vocês gostam, tá bom? Se vocês gostarem Então eu fico aguardando aí A opinião de vocês Sobre esse tipo de vídeo E aproveitando que eu tava gravando Vou contar um fato curioso pra você É o seguinte Eu fui viajar Fui visitar minha mãe Minha irmã Meu padrasto em Santa Catarina Eles moram lá Eu moro no Rio Grande do Sul E aí nesse meio tempo A Amanda ficou aqui No nosso apartamento E deu problema com a internet A gente tem internet da Vivo E aí eles vieram aqui A internet ficava caindo Só que só caía no celular Ela nunca caía no computador Era muito bizarro No Xbox, na televisão E nos celulares ela caía E dependendo, sei lá Pode ser, sei lá Da Apple, da Asus, da Lenovo Da Motorola Independente Sempre que ficava caindo o Wi-Fi Mas a internet não caía No computador nunca caía E aí eles vieram E a gente explicou isso pra eles Daí o cara disse Não, vocês vão ter que contratar Um cara pra arrumar Particulares pra vocês Daí a gente disse Como assim? Como? Como vamos contratar alguém particular Se o modem Vocês que deram E tudo mais E é um problema Que todo mundo da Vivo Reclama e tal Aí o que eles fizeram? Eles trocaram o nosso modem Né? Eles primeiro não quis trocar Dizem que a gente tinha que Contratar alguém pra arrumar Sendo que era problema deles E depois eles trouxeram Esse modem Sério Quando eu vi esse modem Minha primeira reação foi Amanda Isso é um modem Ou uma televisão 14 polegadas? Galera Olha isso É um modem Muito Grande Ele é Olha Compara com o telefone do lado Ele é muito grande Mas pelo menos a internet Diminuiu Ela dá umas caídas ainda Umas quedas Mas diminuiu bastante Antigamente Tipo assim A internet caia A cada Sei lá A cada duas horas Pros celulares Né? Mas agora ela cai Sei lá Uma vez a cada dois dias Então melhorou muito Então tá beleza Tá ok Não tá 100% É triste É um bug da Vivo Eu acho Porque eu pesquisei na internet Muitas pessoas reclamam disso Só o celular cai É muito bizarro Mas pelo menos Tá mais ou menos resolvido Eu só queria contar Por causa do tamanho do modem Porque é bem bizarro Bem bizarro Mas é isso pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Um forte abraço Certo, valeu Espero que tenham gostado E até amanhã Ou depois de amanhã Não sei quando vai ser vídeo de novo Mas acho que amanhã pode sair Ontem eu gravei junto com o Gabriel Dois vídeos aqui pro canal Bem legais Que eu tenho que editar Assim que eu editar Vai pro ar Valeu pessoal Fui E acessem os sites aí Muitogeek.com Minhas série favorita.com Entrecurioso.com Todos os links aqui na descrição E é isso Valeu Falou Até breve Até amanhã Fui